Madrugada de domingo e eu aqui sozinho com a solidão Tá fazendo muito frio, mas o seu perfume tá no meu colchão Deito e tento dormir, mas o sono não vem, só penso em você Não dá mais pra viver assim sem ter você comigo Não sei que vou morrer Se eu pudesse ver você aqui Só mais uma chance pra eu ser feliz Eu sou capaz de tudo pra te ter aqui Entrego toda minha vida em suas mãos Já beijei outra boca, mas não te esqueci Se você vem comigo, não choro mais não Oh, moda! Deito e tento dormir, mas o sono não vem, só penso em você Não dá mais pra viver assim sem ter você comigo Eu sei que vou morrer Se eu pudesse ter você aqui Só mais uma chance pra eu ser feliz Eu sou capaz de tudo pra te ter aqui Entrego toda minha vida em suas mãos Já beijei outra boca, mas não te esqueci Se você vem comigo, não choro mais não Eu sou capaz de tudo pra te ter aqui Entrego toda minha vida em suas mãos Já beijei outra boca, mas não te esqueci Se você vem comigo, não choro mais não Eu sou capaz de tudo pra te ter aqui